Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, o nosso tema de hoje é o que ele ou ela quer com você, namoro ou amizade pessoal. Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal para que você possa receber sempre em primeira mão os nossos vídeos, tá bom? Bom, eu sou Igor Silva, é um prazer que você esteja aqui com a gente e vamos para a nossa tiragem. Opção número 1 é o cristal roxo, opção número 2 é o cristalzinho verde, opção número 3 é o cristal rosa, opção número 4 é o cristal azul. O tarô vai responder pra você, tá? O que ele ou ela quer com você, se é namoro ou se é amizade. Basta você mentalizar a pessoa, traz a sua energia pra cá. Lembrando que não tem como a tiragem combinar com todos, porque uma consulta de tarô é uma consulta pra muitas pessoas, né? Para melhor você ser atendido, para melhor você resolver a sua questão, faça uma consulta particular. Olá, eu tenho uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Vamos ver o que o tarô vai revelar pra você agora. Cristal roxo, pessoal. Cristal roxo, ele ou ela. O que que essa pessoa quer com você, namoro ou amizade, hein? Qual a intenção dessa pessoa? É, traz pra cá a sua energia. A sua energia aqui é muito importante pra gente. O que essa pessoa quer com você, namoro ou amizade? Mentaliza essa pessoa. A primeira opção é o cristal roxo. Lembrando a vocês que a energia da mesa hoje é da nossa mãe Iemanjá. Quem ama a mãe Iemanjá, coloque nos comentários o seu nome e o nome de quem você ama, para que você possa participar da nossa corrente de orações, tá bom? Nossa corrente de rezas, corrente de orações. Vamos ver o que ele quer com você. Você, ele ou ela, namoro ou amizade. O que essa pessoa quer? Traz pra cá a sua energia. E vamos desvendar tudo isso agora. Você tá assistindo o nosso canal da onde? Fala pra mim, por favor. Da onde você está vendo? Qual o local? O que essa pessoa quer com você, hein? Você já se perguntou isso? Agora chegou o momento de você descobrir aqui, ó. Vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Pessoal, pra você que escolheu aqui o cristal roxo, essa pessoa quer namoro ou quer amizade com você? Começamos com o oráculo oito de ouro, tá? Oito de ouro significa o quê? Essa pessoa é uma pessoa que quer sim colher momentos com você. Essa pessoa tem sim interesse a mais do que uma simples amizade, tá? É uma pessoa que tem um objetivo e quer alcançar esse objetivo com você. Então aqui, além da amizade, essa pessoa quer sim, tá? Quer ter um relacionamento com você. Por que que eu falo isso? Porque na carta dez de ouro, ela nos remete o seguinte. Concretização familiar. Ou seja, essa pessoa vê em você uma oportunidade de ter um namoro, de ter um relacionamento, possivelmente pra ficar juntos, pra conquistar uma família, pra morar junto, aí você adapte a sua história. Mas sim, essa pessoa quer ter uma estabilidade máxima com você e quer ter chance de ser o seu novo amor. Simplesmente isso. Essa pessoa acredita muito que pode conquistar você, tá? E ter esse relacionamento. Não só ficar na amizade. Até mesmo pra você que já teve um relacionamento com essa pessoa, essa pessoa não quer só a amizade. Ela quer uma reconciliação também. Adapte a sua realidade aí. Mas enfim, o que essa pessoa está querendo com você não é ficar na amizade. É ter uma estrutura aí aonde possa te dar amor e receber amor. É uma pessoa que vejo essa pessoa se dedicando a você, essa pessoa hoje com um propósito maior de ficar com você, tomando coragem pra demonstrar isso com mais força, tá? E aqui fala que essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento. Mas é uma pessoa que hoje sabe muito bem o que quer e não quer só a sua amizade, que é algo bem mais do que amizade, tá? Existe aqui desejo sexual, existe vontade de cuidar de você, de trazer estabilidade para a sua vida. As de ouro. As de ouro não remete a o quê? Inícios. Início de uma nova oportunidade de relacionamento pra vocês com estabilidade, tá? Essa pessoa realmente falando pra você que quer ter um relacionamento sério com você. Sim, a maioria de vocês que estão vendo essa tiragem, tá? Aqui online, essa tiragem feita com muito amor pra vocês, essa pessoa deseja sim ter um relacionamento com você. Um relacionamento sério e que será muito positivo para você, tá? Essa pessoa já planeja te agradar de alguma forma para que possa te encantar, para você nem ter dúvida do que ela realmente deseja com você. Aqui essa pessoa tem como objetivo cuidar de você e te trazer uma estabilidade, tá? Estabilidade não só financeira, estabilidade moral, aquela pessoa que você pode contar pra todas as horas. Além de amor, essa pessoa também quer ser amigo. Amor amigo, amigo ou amiga, não importa. Mas o importante é que aqui tem sim vontade de ter um relacionamento com você. Haverá uma conversa entre vocês para determinar o caminho dessa situação, aonde isso vai levar vocês a um sentido novo na vida. Ou seja, essa pessoa terá uma conversa com você que vai sim acabar com a sua insegurança e vai trazer pra você uma paz, uma tranquilidade para você proceder com essa situação. Ou seja, aqui a espiritualidade está revelando pra você que você vai ficar com a certeza, com a certeza que esse ser humano que tem um relacionamento com você. É uma pessoa que vai demonstrar pra você que ainda vale a pena acreditar no amor. Essa pessoa tem como propósito conquistar o seu coraçãozinho e fazer por você aquilo que você tanto desejava. A carta sete de ouros nos remete à seguinte situação. Essa pessoa criando uma estrutura para ter um relacionamento com você. Vocês repararam que saíram muitas cartas do naipe de ouro. O que isso quer dizer? Que essa pessoa está com a boa intenção de trazer uma estabilidade para a sua vida. A pessoa entende que pode ser uma das formas para poder conquistar você. Apoiando você de uma forma aí que vai te dar estabilidade e isso vai ajudar você a superar os obstáculos que porventura você possa estar passando. Essa pessoa acha que você precisa de alguém para cuidar de você e por isso esse ser humano vai se prontificar para trazer para você essa liberdade aonde você vai ter o amor que você tanto quer e a estrutura financeira a estrutura ao seu redor que vai te trazer uma estabilidade. Não só financeiramente mas como eu falei em todas as outras áreas. Inclusive a estrutura familiar. Se a pessoa quer ter você essa pessoa sente que vocês têm uma conexão de outras vidas isso realmente acontece que vocês realmente têm essa conexão por isso que você sente a presença dessa pessoa muito forte e esse ser humano também sente isso. Ou seja, gente, aqui a objetividade de ter um relacionamento vem através do auxílio do lado espiritual porque vocês sentem que vocês já se conhecem tá? Isso sim porque vocês têm uma ligação de karma karma nem sempre é ruim como também nem sempre é bom mas no caso de vocês é uma coisa boa que vai trazer uma estrutura para os dois e isso realmente vai criar possibilidades positivas para você. Vem um relacionamento para você aonde você vai ter um sentimento grande por essa pessoa que está na sua vida não é só amizade existe aí total vontade de ter um relacionamento sério. O tarô revela para você isso no dia de hoje então agradeça agora a mãe Emanjá coloque nos comentários assim ó eu permito eu recebo tudo que o universo tem para me dar tudo que a espiritualidade quer me dar tá? Que mãe Emanjá abençoe você e não é só amizade é relacionamento ob tchau oriô salve todo o povo cigano salve a espiritualidade essa foi a tiragem do cristal roxo que energia maravilhosa aqui pessoal bom mas se você do número 1 achou que não combinou com você ou você quer usar outras opções para outras pessoas pensa em outra pessoa também escolha outro montinho não tem problema nenhum um montinho sempre complementa o outro tá? mas melhor do que isso é você participar da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas de segunda a sábado tá bom? e fazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa vários áudios vários vídeos aí comprovando o que eu estou dizendo pra vocês pessoal você fala da onde? fala pra mim qual cidade qual país qual estado você está falando compartilha esse vídeo se inscreva no canal se você se inscrever no canal você está ajudando no crescimento do canal e com isso quem ganha são vocês mais conteúdo ontem eu recebi uma comunicação lá da Leila de Minas Gerais lá a Leila é uma cliente que já estamos juntos há dois anos aí tá? e ela cuida até hoje dos dias que eu falo e a vida dela melhorou 100% Leila aquele beijo aquele abraço eu brinco até com ela minha sogrinha a Leila é uma pessoa maravilhosa e ela conseguiu os objetivos dela você também pode e deve conseguir seus objetivos basta você acreditar na espiritualidade a mãe da Leila foi curada de um tumor tá gente? pra vocês verem o que a fé faz pessoal cristal da cor verde amizade ou namoro o que ele ou ela quer com você mentaliza essa pessoa traz a energia dessa pessoa pra cá opa traz a energia desse ser humano pra cá e vamos descobrir essa pessoa quer namoro ou quer amizade com você vamos descobrir agora aqui ó tarô responde pra você amizade ou namoro o que que você acha hein? a minha opção é roxa hoje eu escolhi a roxa mudei vamos ver aí o que que a opção roxa me traz é eu também escolho tá pensando o que? quero mandar alô pra Keisa lá de São Paulo meu amorzão minha grande amiga Keisa é uma pessoa muito especial tá? é minha bruxa predileta salve a Keisa salve mãe Lilith salve toda a espiritualidade salve mamon vamos lá pessoal número 2 aqui o cristal verde amizade ou namoro Igor? vou relatar pra vocês agora tá? na carta 4 de pau simplesmente você que escolheu o cristal verde iniciamos com a carta 4 de pau tá? o que que essa carta quer nos dizer? estabilidade momentos felizes celebrações o que que isso quer dizer? que não é só amizade gente aqui você vai ter recompensa em alegrias merecidas tudo tudo que é seu por direito vem agora nesse momento através desse ser humano não é só amizade essa pessoa realmente quer ter algo com você tá? eu vejo aqui é você tendo surpresas tá? no seu caminho você tendo uma harmonia um relacionamento você tendo oportunidade e satisfação de realizar o seu objetivo tá? você está querendo um relacionamento e você vai ter esse relacionamento com esse ser humano a carta as de espadas as de espadas nos remete ao que? inícios ou recomeços tá? após uma conversa verdade sendo falada verdade sendo dita a pessoa abrindo o coração e falando pra você o que quer o que deseja e isso e nisso vocês iniciando esse relacionamento fantástico não é que não vai ter amizade nesse relacionamento terá amizade mas também vai ter muito amor muita coisa gostosa eita Lelê que maravilha é gente eu sei que a justiça vai ser feita na sua vida e você vai viver um grande amor tá? como você achou que não viveria em nenhum momento a questão aqui é o seguinte ou é você ou é essa pessoa que acabou de se libertar de alguém tá? ou você tem que se libertar de alguém fazer uma escolha pra você viver esse grande amor com essa pessoa mas o que fala aqui pra você vivenciar tá? o que você deseja pra essa pessoa viver esse amor ou você tem que se libertar gente eu vou falar três situações aqui porque são muitas pessoas tá? ou você vai ter que se libertar de crenças limitantes o que é crença limitante? ai pra mim nunca dá certo parece aquela velhinha do pica pau lá ah pra mim nunca dá certo as coisas não funcionam ai tá demorando tem pessoas que são assim e realmente vai demorar cada vez mais por quê? porque você tá jogando pro universo uma energia horrível uma energia aonde nada vai ser concretizado é a questão de lógica o não você tem que tirar da sua vida entendeu? você tem que ser positivo se eu estou falando que vai ter relacionamento vai ter relacionamento é só você colocar isso no seu coração e acabou na sua mente e aguardar quem quiser vai viver esse relacionamento sim a pessoa tá interessada ou interessado basta você se libertar de crenças limitantes ou como eu falei se libertar de alguém de repente você tá gostando de alguém aí mas você tá no relacionamento abusivo relacionamento não te faz bem alguém vai ter que se libertar de alguma coisa pra viver esse amor simplificando é isso você fazendo isso você vai ter boas notícias tá? vai ter uma comunicação dessa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo onde essa pessoa vai se movimentar e vai falar pra você o que ele ou ela sente por você que não é sua amizade o Igor tá falando pra você aqui que não é sua amizade você vai viver felicidade com essa pessoa tá? e uma harmonia ou seja gente é relacionamento pode soltar fogos aí que você vai desencalhar estou falando pra você deixa a tristeza pro lado deixa as dúvidas pra trás você vai desencalhar a carta da papisa nos fala aqui que você vai ter um relacionamento aí bom e segue a sua intuição usa a sua sabedoria essa pessoa vai demonstrar um sentimento profundo por você e você vai estar no relacionamento até o final do ano você está no relacionamento aí gostoso aqueles que dá inveja em muita gente tá? ó tô falando basta você acreditar o tarot tá revelando pra você aqui tá? que você vai viver esse relacionamento você perguntou o tarot responde pronto essa amizade vai ter carinho vai ter atenção e vai evoluir para um relacionamento tá? é o que tá sendo dito aqui um relacionamento kármico um relacionamento de outras vidas um relacionamento que vai trazer pra você um crescimento vai trazer pra você aquela aquela maturidade que você não tem ou não tinha entendeu? se a pessoa te ver como uma pessoa especial se você quer engravidar essa pessoa pode ser o pai ou a mãe do seu filho você vai ter essa oportunidade saiu uma carta aqui que remete a gravidez tá? evolução dessa situação então controla sua mentezinha controla sua cabeça aí tá? e você viva esse relacionamento fale menos da sua vida acredite na espiritualidade e coloque nesse exato momento aí ó flores nos comentários pra mãe amanjar coloque gente presta atenção eu permito eu aceito eu recebo tudo que o universo tem pra me dar tudo que a espiritualidade tudo que Deus fale da forma que você quiser tá? nós estamos falando de religião aqui estamos falando de forças espirituais estamos falando de fé cristal verde não é só amizade essa pessoa quer namoro com você quer relacionamento tá? quer algo a mais se você achou que não combinou com a sua realidade do cristal verde assista as outras opções também ou participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp você já sabe está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezoito horas de segunda a sábado tá bom? fazemos e desfazemos também trabalhos espirituais tá? não espere perder quem você ama pra poder correr atrás quero mandar alô pra bruxa minha amiga pro Cássio família da bruxa lá bruxa aquele beijo minha linda mandar alô pra Bruna lá do Dom Cigano também Bruninha beijo bom vamos ver agora no cristal rosa rigo o que essa pessoa quer comigo amizade namoro o que esse ser humano quer mentaliza essa pessoa traz energia dessa pessoa pra cá e vamos ver se é amizade ou namoro se inscreva no canal senão você vai ficar solteiro ou solteira até o final do ano ai ai vamos lá gente cristal rosa pessoal cristal rosa vamos ver aqui namoro ou amizade quero mandar alô pro amigo lá do rei do oráculo gratidão aí por tudo gente boa namoro ou amizade pessoal vamos ver aqui mentaliza 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 traz energia desse ser humano pra cá bom pra você que escolheu aqui o cristal da cor rosa vamos ver o que o tarot vai responder pra você nesse exato momento o tarot tá te revelando aqui o seguinte já na primeira carta pessoal não é só amizade é uma pessoa leal é uma pessoa a carta do papa do sacerdote quer nos dizer o seguinte possível casamento possível relacionamento aí tá entre vocês relacionamento sólido conexão alegria felicidade entre vocês sentimentos comunicações vocês realmente tá se completando tá uma conexão muito forte tá o lado espiritual o seu lado espiritual os seus guias os seus mentores trazendo pra você esse ser humano que vai te trazer alegria vai te trazer amor vai te trazer um relacionamento criativo aonde vai renovar a sua vida você que tá vendo aqui esse vídeo você que está vendo esse vídeo você estava meio cabisbaixo meio triste depressivo depressiva e esse ser humano tá chegando na sua vida pra te trazer alegria para te dar oportunidade de crescimento ao lado dele ao lado dela com rapidez o oráculo do carro fala de movimentações de sucesso rápido essa situação se evoluindo com rapidez ou seja você tendo uma evolução forte ao lado desse ser humano a espiritualidade tá te dando esse presente com esse ser humano essa pessoa está vindo na sua vida não é por acaso tá você soube administrar os seus momentos até agora e essa pessoa chega pra renovar tá pra mostrar pra você pela sua fé pela sua força espiritual você está sendo realmente ajudada ou ajudado tá e você vai ter esse amor realizado ao seu lado a carta do louco aqui fala o que pra você viva o hoje viva o agora pessoas que escolheram esse montinho tem um grande defeito tem uma grande dificuldade de viver o hoje são as pessoas que se programam muito você está planejando tudo pra daqui a um ano seis meses duas semanas e com isso você deixa de viver aqui é falado pra você esquecer um pouco isso e viver o agora não que você não tenha que fazer planejamento pra sua vida mas na sua área amorosa está pedindo pra você viver o agora o depois fica pra depois você fazendo isso você vai entrar num período que você vai viver uma grande paixão com esse ser humano aí tá e vai superar assim as feridas do seu coração e vai realmente trazer pra você a alegria que você está precisando vivenciar nesse momento e essa opção foi que eu escolhi agora que eu vou fazer aqui vem um encontro íntimos pra vocês aí tá vem maturidade vem o momento de você realmente vivenciar celebrações na sua área amorosa com bastante harmonia e aqui fala pra você que não é só amizade tá vai viver um relacionamento sim com essa pessoa essa pessoa é a pessoa dos seus sonhos é a pessoa que você vem tendo algum tipo de imagem algum tipo de desejo algum tipo de ligação tá no período no período da noite quando você está dormindo essa pessoa está sempre próximo a você de uma certa forma pessoal aqui eu posso garantir pra você tá que vocês vão viver um relacionamento existe existe já uma energia de apego essa pessoa essa pessoa também não te esquece de jeito nenhum e você tá trazendo pra essa pessoa uma forma de ver a vida de uma forma bem diferente do que ela via ela ou ele nosso canal aqui não tem essa né bom eu estou muito alegre com essa tiragem porque foi a opção que eu escolhi se você achou que não combinou com você assista o Cristal Azul mas eu gostei bastante estou bem feliz deixe o seu like ative o sininho se inscreva no nosso canal que é muito importante coloque o seu nome na corrente de oração pra mãe a manjar coloque os seus pedidos coloque o que você deseja com fé para que você possa ter o seu objetivo alcançado é temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo aí a resposta é dada no mesmo dia entre nove horas e dezoito horas de segunda a sábado tá e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também principalmente na área amorosa cristal da cor azul ele ou ela quer amizade ou quer relacionamento com você é amizade ou é namoro baixou Silvio Santos aqui é amizade ou é namoro vamos ver pra você que escolheu o cristal azul mentaliza sua situação traz pra cá sua energia tá lembrando deixa o seu like ative o sininho se inscreva compartilha esse vídeo também para que você possa ajudar o crescimento do canal e conseguir também né é uma troca de energia à medida que você faz você recebe cristalzinho azul aqui é namoro ou é amizade essa situação de vocês vamos descobrir agora agora nesse exato momento mentaliza por favor é namoro ou é amizade tarô responde nesse exato momento pra você se é namoro ou se é amizade tá vamos lá vamos dar início pra você que escolheu aqui o cristal azul iniciamos com a carta cinco de paus cinco de paus fala que você nesse exato momento é está está confusa ou confuso está desfocado está desfocada está passando por certas barreiras carta nove de espadas fala que você não está bem tá muitas dúvidas na sua mente mas para acabar com a sua dúvida é por isso que você está aqui então agora vem as boas notícias na carta seis de paus eu posso falar o seguinte elimina as dúvidas da sua mente tá as coisas estão no caminho certo pra você alcançar seus objetivos claro se você eliminar suas dúvidas tá o período que você está vivendo agora é um período de vitória ou seja essa pessoa vai retribuir tudo que você quiser dela ou dele então aqui não é só amizade também tá depende do que você quer se você quiser amizade vai ser sua amizade se você quiser relacionamento você vai viver um relacionamento você está no período de ter notícias favoráveis amor retribuído tá e reconhecimento seja na área que for e aqui fala que você vai ter uma realização pessoal tá você está num período aí muito bom para as coisas começarem a acontecer você estava à espera do amor e essa pessoa pode sim ser o seu amor como eu falei depende do que você quer para a sua vida se você quiser você vai viver felicidade com essa pessoa só que parece que você ainda não esqueceu alguém do seu passado por isso que você vai ter que fazer essa escolha tá eu vejo um período de sorte nos seus caminhos como eu acabei de relatar para você e vejo que duas pessoas vão brigar por você uma é essa pessoa que trouxe que você trouxe aqui para a mesa de jogo e a outra é alguém do seu passado que você quer que volte muito essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo vai te oferecer uma estabilidade uma estrutura e o amor essa pessoa aqui acredita que pode sim completar você na área amorosa pode ser aquilo que você sempre sonhou é uma pessoa que está vindo por causa do destino nos seus caminhos mas para que você possa vivenciar isso você tem que se libertar do passado que vai bater na sua porta a pessoa do seu passado demora mais um pouquinho mas volta sim bater na sua porta você vai ficar entre essas duas pessoas mas a pergunta é namoro ou é amizade essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo quer ter relacionamento com você quer ter namoro mas você que vai ficar indecisa ou indeciso gostou? compartilhe esse vídeo se inscreva deixe o seu like ative o sininho para que você receba as nossas notificações gratidão 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 Obrigado.